Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui sobre remédios. Hoje nós vamos fazer um unboxing aqui, vamos abrir com vocês essa caixinha do Avamis ou Avamis, que é uma medicação da Glaxon. Já deixamos claro que nós não recebamos nada da empresa, nosso intuito aqui é fazer com que você saiba usar corretamente as medicações. Então esse Avamis ou Avamis, dependendo aí da sua pronúncia, ele é o fluorato de fluticasona de 27,5 miligramas. Esse, ele vem com um lacre, nós vamos abrir aqui o lacre da empresa, vem com uma bula e o aparelho aqui. Quando você vê o lugarzinho aqui, que a gente consegue abrir com mais facilidade, ele tem uma trava, então você abre aqui com mais facilidade quando pega nessas travinhas. E aqui é o dispositivo, ele é usado de lado, ó, a gente aperta aqui, tem que dar uns jatos até ele chegar e você coloca aqui, posiciona nas suas narinas, nessa posição, virado aqui ó, para a aleta nasal, ou seja, para o lado de cá. Cuidado para não colocar virado para o septo, porque pode machucar. Então você faz um jato, de acordo com o que o seu médico prescreve, um ou dois jatos. Um detalhe importante é que ele não é feito para ser usado de lado, ele é para ser feito para ser usado de pé. Então se você coloca aqui de lado, ele trava e não sai adequadamente, tá? Essa é uma queixa frequência das mães que tentam falar, doutor, eu aperto de lado ou de frente e não está funcionando. Então é só colocar em pé e acionar, vai sair um jatinho aqui ó, e já está tratando a sua rinite. Para que serve esse remédio? Serve para tratamento de rinites alérgicas e para pólipos nasais, e é o melhor remédio para tratamento de conjuntivite alérgica. Olha que interessante, o olho comunica com o nariz aqui pelo canal lacrimal. Quando você está com a rinite muito atacada, coça o cantinho do olho, não é aqui que coça, é no cantinho do olho. Então se você trata a rinite, esse medicamento ele consegue melhorar e tratar também a conjuntivite alérgica. Gostou desse vídeo? Já conhecia esse produto? Compartilhe, curta, manda aí para quem você conhece que tem rinite alérgica. Um abraço, fiquem com Deus!